Hipoglicemia ou hiperglicemia noturna. Já aconteceu com você? Aconteceu com o Giovanni, personagem da novela Amor, Ser Igual, da Record TV. E a gente vai analisar essa cena. Então eu te convido a acompanhar esse vídeo até o final. Tem muita informação. Se inscreva aqui no canal, aperta o sininho, dá o seu joinha. Vem comigo! Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero pedir para vocês deixarem os comentários de vocês para eu saber o que vocês estão achando dessa série em que a gente avalia cenas da novela Amor, Ser Igual, da Record TV, que tem um personagem com diabetes tipo 2, no caso, o Giovanni. A cena que a gente vai avaliar hoje é do momento em que a neta dele entra no quarto e se depara com o Giovanni passando mal. Olha só! Avô, tô eu, Dona Tella. Avô? Avôzinho? Avô, acorda, já tá na hora do café. Minhas Flores? Que? Dona Tella? O bolo da geladeira. Eu vou comer meu chocolate. A glicose deve estar altíssima, amor. Meu chocolate. Eu sabia! O avô está com a glicose altíssima. Meu doce norvinha. Jardim do Bento. Eu já tive várias vezes hipoglicemias noturnas. E os sintomas eram bem parecidos. Aí do Giovanni, ela fala que a glicemia dele está um pouquinho alta, né? Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar hoje duas pessoas para me ajudarem a avaliar essa cena. E claro, elas vão trazer muitas informações que vão também te ajudar. É o Dr. Rodrigo Siqueira, endocrinologista. E a Elaine Rosa, psicóloga. Olha só o que eles dizem. Olá, Tom Bueno. Tudo bem? Os sintomas do personagem que foram atribuídos à glicose alta normalmente são mais comuns em glicose baixa, né? Que chama-se hipoglicemia. Os sintomas comuns da hipoglicemia são tremor, suave frio, mal-estar, sensação súbita de fome. E já na glicose alta, os sintomas são mais de mal-estar, vai muito ao banheiro para urinar, tem muita sede, né? Fica mais irritado, né? Mas não são os sintomas que o personagem apresentou. Tá certo? Um grande abraço e até mais. Percebe-se ali um desespero da neta em socorrê-lo. E também é comum dos familiares quando presenciam uma crise de hipoglicemia, porque realmente traz um incômodo, porque parece que a pessoa não está tendo noção do que ela fala, do que ela está, onde ela está, porque ela vai realmente perdendo os sentidos e pode chegar até um coma. Mas o que descreve, o importante de pontuar na cena, é o quanto o desespero de quem está ao redor também pode acabar desencadeando o quê? Sempre uma insegurança, insegurança, os medos, medos de lidar com a hipoglicemia, que é muito comum e a pessoa acaba o quê? Desenvolvendo um comportamento de esquiva, que é deixando sempre a glicose mais alta para não correr o risco de ter uma hipoglicemia e acontecer. Quem convive acontecer uma hipoglicemia? Quem convive com o diabetes há anos sabe que é praticamente impossível não passar por uma crise de hipoglicemia. Mas isso também deve ser ajustado juntamente com o seu médico da insulina ou medicação e o importante é sempre manter a consciência que o diabético deve estar dentro da meta glicêmica. Ter medo de hipoglicemia ou ter medo de hiperglicemia deve sempre nos levar para a ação de autocuidado e não paralisar, correr pânico. O medo é eficaz porque nos leva para ações de autocuidado. O pânico paralisa e desestabiliza tudo que está ao redor. Tá aí, obrigado Elaine, obrigado Dr. Rodrigo. Espero que essas informações te ajudem aí na sua casa, na sua rotina. E não se esqueçam também, nesse momento de pandemia a gente tem que se cuidar, manter o controle da glicemia, manter também os cuidados com a higiene, e lavar sempre as mãos e evitar qualquer contato. Se puder ficar em casa, melhor ainda, tá bom? Semana que vem tem vídeo novo aqui no canal O Diabético. Beijo e até mais. Tchau, tchau. Se cuidem.